Olá comandante sejam muito bem-vindos a bordo do manestral HN 3433 em princípio ele tem duas versões exatamente este aqui dá para ver na causa que é o 433 também tem o 434 que é um bocadinho mais forte então este avião é freeware dos melhores freeware que saíram para o novo do Flight Simulator e é feito pelo da gaf da frente VFR portanto quem seguia aqui os vídeos do Flight Simulator X conhece bem o tipo de aviões que eles fazem parte da excelente como podem ver aqui pelas animações não é está tirado dá para tapar o motor claro mas até o motor tá aqui todo feito em grande talho nós já vamos ver por dentro e por fora vamos fazer também que um circuito Zinho e voltar a aterrar este voo tem o apoio como sempre da descarbonizar.pt se quiserem melhores desempenhos e também menos consumos ou descarbonizar.pt para ver qual é a oficina mais próximo de vossa casa descarbonizar.pt o seu motor no seu melhor e vamos também ter o nosso quiz Ok eu esqueci nos últimos vídeos mas está aí a aparecer a aeronave qual é que é digam tudo nos comentários vamos ver quem é que adivinha e então malte este avião tem uma história muito engraçada isto foi um tipo de 16 anos que era um piloto de de planadores como estamos a ver aqui atrás que ele leu um livro sobre aviação e eu quis montar desenhar e montar o seu próprio avião isto nos anos 60 em França e o resultado está este avião só com motor e só com um assento chamado Manestrel HN que são as iniciais do tipo que o fez que é um somos iniciais em francês que já me esqueci aqui vamos cá para dentro de termos de cockpit também está bastante engraçado e tem aqui algumas alguns easter eggs digamos assim nós aqui já agora carregam aqui o iPhone sai agora não tá a sair mas eu já sai para as carregar em que o iPhone vem para aqui ó portanto o iPad não é e os elementos estáticos são aqueles elementos que nos bloqueiam aqui as rodas portanto estão a ver só com eles postos é que nós podemos tirar a cover do motor portanto agora tá assim um tô sem cover e temos aqui o bidon de combustível também que eu tinha posta a bocado podemos tirar e pôr portanto vamos retirar isso vamos retirar a por a engine cover e retirar o static elements depois o piloto nós podemos pôr não é pelo ataque aqui ó e é uma piloto é e depois temos o copiloto que você perguntou para aí com o piloto vai onde ao colo porque isso só tem um assento não é tão vamos ver o que é que é o copiloto aqui e o cá está temos um copiloto aqui atrás é o bigode não é aqui connosco se vocês quiserem mais a segurança podem desligar o bigode aí pois também a proteção mas na no treino os Will Will Ferris que vocês podem ligar portanto ligando fica assim como é nos outros aviões eu vou desligar acho que fica mais bonito e tem vantagens e desvantagens segundo que eu percebo os Will Ferris Claro tem a vantagem de proteger mais o pneu mas tem a desvantagem no push flight quando é com relva a gente da terra aqui na na real vital que a relva em roda enrola-se mais lá dentro é mais fácil de enrolar portanto para o bus flight às vezes tira-se ou eles usam mais aviões sem foi o que eu ouvi dizer não sei se é verdade se não é portanto temos isto e depois também carregando aqui no next vocês podem começar com o Dendark o ready for parkour ready for take off Ok agora clicam ali aquilo sai eu não tenho checklist portanto se vocês forem aqui não tá nada mas eu acho que ele é fácil de começar aqui vocês têm o a mistura portanto agora tá cut isto é que o scroll é um caso estranho não é mistura para trás é que é sem porcento e para frente é cut enfim só ver os franceses já não questiona a gente só segue a dar para abrir aqui a canop então é muito correr e depois portanto com a mistura aqui nós vamos ligar os magnetos e eu como sou logo eu não esperava que ele começasse logo porque eu não sabia eu achava que não tinha o starter enfim outra maneira de ligar outra maneira de ligar vamos vamos tirar isto e cortar motor vamos vamos voltar a pôr mistura outra maneira de ligar a irem aqui e scroll para baixo e eu liga não sabia que eu tinha starter motor ou se calhar não tem não sei e é só isto portanto como estão aqui a ver em termos de instrumentos é o básico dos básicos temos a temperatura temos a pressão temos o sim trem quilômetros por hora atenção que está em quilômetros por hora a altitude não é pois aqui temos a bola e a velocidade vertical está eu nem percebo bem h&m por m e não sei eu não sei o que será metros metros por minuto mas o que é que é o h está em francês eu não percebo muito aviões franceses e aqui não sei o que é que não sei o que é só verem ligam-me nos comentários bem vamos é levar isto então a passear aí aqui também dá para cortar o combustível não desculpe aqui são extremos aqui são extremos portanto é um avião bastante simples mas tem trímetros e tem também o rádio a funcionar está tudo modelado lá por dentro é loucura tive umas fotos que o lagaf foi o criador que hoje não tá no fórum os números estão cá por trás todos modelados é muito engraçado bem vamos fechar e vamos então fazer aqui o táxi e hoje estamos aqui no aeroporto de Santa Catarina no Brasil este aeroporto que é feito pela aero-cb eles têm grandes frio é de qualidade e também tem que eu acho como esse caso é azul o cenário é bastante em conta são 35 reais portanto isso fica muito barato mas para os membros do canal temos ainda um desconto de 15 por cento sobre esse preço portanto juntem-se aí ao pessoal juntem-se aos membros do canal vão ali ao botão subscrever é desde um e 99 se quiser ser comandantes supremos desde 399 por mês e tem bastante descontos como é o caso nos dos produtos de aero-cb e é para eu não vi onde é que estava o vento não tem táxi aqui se calhar o táxi é mesmo pela relva o jatelhar uma coisa é este avião não tem fluxo é mesmo assim o avião normal e portanto o avião original também não tinha aqui alguma manga de vento e para lá muito ao fundo parece que não tá vendo e temos aqui algumas nuvens hoje portanto sem flex até estão a ver que o próprio você não tem a parte branca dos feitos não é porque nós precisamos direção quilômetros hora para ter sustentação e eu principalmente por fora a paz o o avião muito bem feito e lá esperar é e é difícil mantê-lo direito muito difícil eu não sei que se eu estou a fazer alguma coisa mal só o trim eu acho que tinha ali um problema qualquer que é que o trem mal feito mas pronto já estamos no ar bom então é o gato aqui atrás é chateado é isso vou culpar o gato e portanto aqui já percebi são as rpmos aqui à direita não é da impressão que é e vamos então subir e aqui também parece que seja o combustível porque não tá em mais lá nenhum portanto deve ser ali o atentivo que dá bastante 30 a ver e já estamos a subir vamos a 130 km hora não é nada com o avião o avião bem simples mesmo vamos começar a virar e mas olha aí que bonito por fora não é é vamos começar a voltar ao par o pessoal estamos sempre avisar vamos voltar não é virar é nos carros é obrigado ao Luís e ao Raider que nos tem andado também educar um bocadinho na aviação não é isto é um hobby estamos aqui para nos divertir mas porque não também aprender qualquer coisa portanto o pessoal pessoal que é e piloto a sério e que nos vem aqui também voar connosco e e assinar um pouco do que eles sabem são sempre apreciados não tem um grande abraço para eles e vamos então aqui e vamos voltar a aterrar e é bastante lento é para mas é muito engraçado e é sim consumidor como este nós queremos é de as lentes também acho que faltava principalmente frio era aí alguns para o resto muito muito bom como é o caso do VGP Power Soul que eu acabo sempre voar naquilo que é para o tempo para voos VFR e também é o Aerolite 103 da NEMF Design são dois aviões pagos mas dois ultra leves bastante bons também é um feito pelo azul perdão é um feito pelo azul porque eu esqueci-me do nome mas também é muito do género do VGP Power Soul eu não tenho isso porque eu não sei não sei dizer se é bom ou não mas realmente são todos esses pacos e freeware ou incluídos no próprio simulador nós não tínhamos assim nada deste estilo portanto apesar deste ser um bocadinho mais rápido até do que os outros que eu tava a falar não deixa de ser um excelente avião é fácil levar é um avião simples e é um avião que dá para vir aqui como eu estou agora a apreciar estas paisagens do neste caso do Brasil estamos em Santa Catarina e aqui no sul e deixe-me lá ver onde é que está a pista é um bocado alto vamos começar a tirar a potência e aqui não temos flex não é portanto nós temos que cuidado com a velocidade sempre aquilo ali no verde e neste momento vamos a 140 vamos bem mas vamos bastante altos a pista também é comprida por isso vou já tirar a potência toda e a gente já vê-se vai aterrar se fazemos um go around vamos ver como é que eu se comporta aqui sem motor e o motor em contigo parece vamos conseguir até portanto quase ali nos sem vamos bater agora este trem convencional e nós temos que parar muito devagar é assim como é trem convencional é um bocadinho difícil quando você já repararam pelo vídeo aterragens e levantar voo não é muito fácil eu acabo por usar bastante pista e eu tô aqui a mexer nos pedais e caras e ok 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 foi quase a chamada não eu tenho que praticar mais não é e agora foi que o nariz ao chão não é muito fácil de aterrar não não é muito fácil de aterrar não sei se é por ter este trem muito junto e depois o outro muito afastado é para não sei mas isto como não foi uma grande aterragem e nem foi levantar voo também não foi muito fácil vamos ao outro se quiserem juntos a mim e vamos a tentar novamente e assim eu não tenho que dar mas o meu joystick realmente tem a função dos pedais e aí tá tá muito sensível é o que eu acho que é nos outros a ver não há problema mas este não está nada fácil este aqui precisa de prática mesmo talvez seja assim na realidade não sei mas pronto e descolar ainda é naquela agora aterrar é um bocado mais difícil e não está quase vendo nenhum portanto é mesmo do avião é bem vejo-vos-vos na aterragem não e aí o e no E agora parece que estamos com uma aproximação melhor. Temos as duas luzes brancas, mas ainda há bocado estava uma vermelha, portanto não estamos assim tão acima. Há muita gente a queixar-se das luzes das papis aqui no Flight Simulator. Eu não sei se elas realmente estão bem calibradas ou não, ou se eles mudaram alguma coisa. Porque eu também realmente acho que elas estão um bocadinho diferentes do que é o normal no Glide Slope. Se bem que aqui não temos ILS para comparar, mas da última vez que fiz uma aterragem com o ILS, realmente as luzes e o ILS não estavam ela por ela. Manejo que não sei. Bem, de qualquer maneira, em termos de altitude agora estamos muito melhor, portanto vamos conseguir controlar aqui a nossa velocidade também melhor. Agora realmente o pior é o Rudder. Sem trabalho está. Eu nem vou travar quase nada, temos pista suficiente, que eu não quero descontrolar isto tudo, como há bocado. Mas ele foge, foge bastante, estão vendo? Começa aqui a dançar. Não é fácil. É, pá, é trem convencional, é. Mas isto não me acontece no cabo do Piper Cabo, não me acontece. Não sei, é pá, descarreguem, o avião está muito lindo. E depois digam como é que correram as vossas aterragens. Mas pronto, aqui com pouca velocidade, isto já se controla melhor. Ah, talvez a gente tenha que mexer na sensibilidade, estão a ver. Realmente o Rudder, dai logo demais, é capaz de ser isso. Pronto, vamos ter que ter uma sensibilidade diferente só para este avião. Na testa foi então a review do nosso mini-estral, o mini-estral. Se quiserem mais aviões, Freeware e Payware, está aí a aparecer a lista de reprodução, portanto carregam lá. E vejam quais é que são os aviões que eu já trouxe aqui, vou trazer também mais no futuro. Portanto, subscreva o canal, se quiserem manter a par com o que vai saindo para o Fleximuletro. Eu sou outra volta e até à próxima.